Música O corredor ficou pequeno na apresentação dos 16 presos Além de tráfico de drogas, a quadrilha também é suspeita de outros crimes A operação Pilar de Defesa foi deflagrada na tarde de ontem E contou com cerca de 60 policiais e 8 delegados A ação policial também cumpriu mandados de busca e apreensão Hoje nessa operação você tem aqui latrocidas, pessoas envolvidas com roubo Na primeira etapa a operação atuou em pelo menos 7 bairros de Manaus Principalmente na zona leste da cidade Ao todo foram apreendidos 40 quilos de maconha prensada Mais de 300 gramas de oxi, trouxinhas de cocaína, armas, uma motocicleta, dinheiro e aparelhos eletrônicos A grande quantidade de droga apreendida seria distribuída em vários pontos da cidade Entre as mulheres presas, uma foi capturada por latrocínio e uso de documentos falsos Essas mulheres são companheiras, esposas e algumas participam dessa situação Música Música Música